Essa mãe era pra ter vindo, mas na próxima ela vai vir, se Deus quiser vai vir, talvez ela apareça aí com o Paulo, se ela adorescer pra visitar a senhora e me ficar lá, madrinha, vem aqui, não esquece a senhora, não esquece a senhora, tá, eu falo, nós estamos aqui na casa da tia Justina, não me queri, vou pegar pra me voltar que eu vou dormir lá, Justina, minha irmã da minha avó, falecida, e a minha irmã, isso, de Jequeri, 17 de janeiro de 2016, já está aproximadamente 18 horas e 30 minutos, Vou rezar, vou rezar assim, vou colocar as palavras das orações, De Jequeri e JBS para se ver você na TV, Lembra de mim também, Lembra de mim também, É, vamos lá, Você não precisa de oração, não, Nossa, eu preciso pra criar a família, Não é fácil, pra gente se manter de pé, Não é só no joelho, no chão e oração, Viver no espírito, Não é que a gente não é só isso aqui, carne, Isso aqui vai passar, Mas o espírito vai ficar, Isso, Vamos morar comigo lá, Eu? É, Não é, Não, não é, Não, 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 Mamãe está lá sozinha, Aí só vai morar com a sobrinha da senhora, Que vai lá perto da gente, A gente é meio chato, Não sai daqui não, Sai não, Não sai não, Eu acostumei, É, Mas assim, Cada um tem um cantinho, Não é vinheta em outro lugar não, Não é, Pois bem, Então tá, Então tá, Tia, Prazer, Prazer, Eu também, Eu também, Gostei muito de você, Seu amor de pessoa, É,